Puxa a bregadeira do momento, é lançamento Tira o pé do chão, muitos claros! Puxa o som desse pontinho, que caro tá lindinho Quebra de ladinho, flexiona As novinhas da gaiola, tão na onda embrasadas O criador da bregadeira, que toca o grave na quebrada O balão já tá aceso, e eu já tô binglês, pra cadeira Puxa do momento, criou foi rei, vi! Quem tem amigo, abraça o amigo! Só vocês, só vocês, só vocês! Ficado talentinho, quebra de ladinho Eu amo vocês, família de Minas Gerais Ficado talentinho, quebra de ladinho Flexiona, flexiona, flexiona As novinhas da gaiola, tão na onda embrazadas O criação da bregadeira, que pouco grave na quebrada O balanjo até aceso, e eu já tô bem crazy O bregadeira do momento, virou foi rave Virou foi rave A casa vai cair Ficado talentinho, quebra de ladinho Infecciona, pulpa, não funda esse pontinho A louca, a louca Infecciona, pulpa, não funda E chorou no Brasil todo Ficado talentinho, quebra de ladinho Ficado talentinho, quebra de ladinho Ficado talentinho, quebra de ladinho Ficado talento, quebra de ladinho